Oi meu fofo, tudo bem com vocês? Gente, passo um monte de tempo sumido e quando volto já volto querendo fazer merda Literalmente, gente, eu vou dar uma selagem no meu cabelo Gente, eu cansei dos cachos Sem contar que tá dando muito trabalho Não que o liso não vá dar trabalho Vai sim, porém, gente, eu acho mais prático Meu cabelo tem dado uma ressecada que não é normal E assim, o meu cabelo não está definido E daí, gente, eu faço uma finalização hoje E quando é amanhã eu já tenho que fazer tudo novamente Eu não tenho pouco cabelo, eu tenho muito cabelo Então, eu decidi que eu iria dar uma selagem nele Eu vou dar uma selagem E vou mostrar pra vocês, gente Eu mesma vou dar a selagem no meu cabelo E vou mostrar pra vocês o passo a passo Gente, eu não estou dando conselho Para as cacheadas de dar a selagem no cabelo Mas pra mim não estava sendo prático E quando eu optei a voltar os cachos Foi pela praticidade E eu não estava tendo essa praticidade Meu cabelo estava dando muito trabalho Eu finalizava, usava vários tipos de produto Finalizava quando era no outro dia E meus cachos estavam totalmente frisados Totalmente abertos os cachos Então eu não tinha um DFT Eu estava tendo que finalizar o cabelo todos os dias E pra mim isso não estava sendo prático E eu preciso de algo prático Então é simplesmente por isso Eu também gosto de mudar Não sei nem como foi que eu passei todo esse tempo Com esse cabelo alisado Quer dizer, cacheado E é isso gente Vamos lá pra essa loucura Que eu vou fazer comigo mesma Então, o produto que eu vou estar usando É esse Ai gente Da Forever Liz E é semi-definitiva Aqui é o shampoo anti-resíduo E aqui em si é a selagem Gente, tô com muito medo Porém espero muito que dê certo Eu vou usar essa selagem Porque é a selagem que a minha mãe usa Ela sempre usou Acho essa Eu não sei se ela sempre usou Mas no momento ela usa essa E ela gosta E daí eu vou usar Espero muito que dê certo Bora lá Pronto ó gente Ele tá assim Aí eu vou lavar Com esse Com esse shampoo de resíduo aqui Bora ó You better listen up Listen up There's not a thing that I can give from you Boy I don't need that much Need that much How can I tell you what I want to do I never needed you to give me things I never needed you to give the diamond rings All I ever need I need I need I All I ever need is here with you Babe there is this place where we can go Where the soul is shining like the snow Listen to your heartbeat don't you know There's not a thing that I need you to give the diamond rings Terminei de lavar Meu cabelo tá bem áspero né Com esse shampoo Aí agora eu vou enrolar ele na toalha Pra deixar ele Mais ou menos úmido né E vamos pra o segundo processo Agora eu vou botar uma boa quantidade da selagem aqui dentro ó Vou ter um tanto E vamos lá Vou dividir o cabelo Gente Tá muito áspero Já tá dando agonia E vai lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pronto, gente, ó Acabei de lavar Tirei o produto Ele ainda tá super cacheado Mas como falei, né Eu já esperava Até porque é só uma... Sei lá, gente Agora eu vou secar Esse foi o resultado final Ficou bem lisinho Ele tá um pouco como se fosse ressecado Mas aí, gente É hidratação, né Mas ele ficou bem pretinho Eu vou continuar esse vídeo E vou mostrar a reação das pessoas Vendo meu cabelo assim Novamente Gente, é muito estranho pra mim Ver ele assim novamente Porém Ficou bem melhor Do que eu imaginei que iria ficar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?